A área, a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos, promoveu uma palestra sobre prevenção de incêndios. A palestra teve um testemunho especial da jovem Jéssica Duarte, sobrevivente da tragédia de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde morreram mais de 200 jovens vítimas do incêndio. Jéssica ficou com as marcas das queimaduras daquela noite e também perdeu seu namorado, que morreu. Mas diz que hoje celebra a vida todos os momentos e busca a cada dia superar o trauma vivido. Tenho uma família, tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, tenho um ano e meio, então ele na verdade é que me dá essa força para continuar. Hoje você celebra a vida todos os dias? É, tem que ser, né? O presidente da Associação Arquiteto, Hélio Gomes, disse que o tema segurança deve ser debatido pela sociedade para que eventos como o de Santa Maria nunca mais se repitam. Nós tivemos uma mobilização por parte do Corpo de Bombeiros, por parte de prefeituras, e isso exigiu uma demanda, especialmente de profissionais ligados à área de prevenção. Então, achamos que seria ainda um bom momento, por ter acontecido esse ano, associarmos uma palestra que fosse uma parte técnica e com uma parte de conscientização. Você acha que a gente, a gente como país, a gente está preparado para situações assim, para esses eventos onde reúnimos milhares de pessoas? Não. Infelizmente não. Dizem que é uma tragédia que demorou para acontecer. Demorou. Demorou e eu espero que para algumas pessoas, nem que seja, tenha feito diferença, sabe? Porque tem gente que realmente não deu muita bola, eu acho que só quando acontecer com eles mesmo que vai cair a ficha. O que dói mais é saber que tudo poderia ter sido evitado. É, isso é o que dói. De repente não ter ido, sei lá, não ter acontecido, não sei, sabe? A gente ter prestado atenção antes. Quer dizer, as autoridades é que teriam que ter tomado a atitude? Com certeza, né? Eu acho que a ganância do homem é que acaba levando a certos desastres, né?